Você está aqui na maior, na melhor instituição que vai fazer você passar nos concursos militares espalhados por esse Brasilzão. É, e o professor Leozão está aqui hoje pra te ajudar, galerinha, num assunto que é onde começa o processo de trauma da galera com a matemática. E é o que? Fraçãozinha. Então vem comigo, galera, olha só, vamos somar a fração. Ai, pof, é só fazer MMC. MMC só te atrapalha, você perde tempo. Vem comigo que isso daqui é bem mais gostosinho, olha só. Você vai pegar o 4 que está aqui, denominador desse lado, e multiplica todo mundo desse ladinho aqui. Olha só que coisa deliciosa. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Ai, pof, eu acho que vai dar errado. Não vai, vem comigo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Ai, pof, está igual os denominadores. Galerinha, repete o denominador e somos numeradores. Olha que coisa mais preciosa. Galerinha, vem com mais militar, bora aprovar.